Olá, comunidade transpessoal! Bem-vindo, bem-vinda a mais essa aula aqui, você não está acostumado muito a me ver. Eu estou mais ultimamente nos bastidores, mas agora aparecerei mais aqui no Instagram do Instituto, no YouTube, em todas as redes sociais. Esse é o programa Ciência, a Ciência Transpessoal, que é uma série de aulas que nós estamos preparando para te ajudar a harmonizar e integrar as dimensões humanas intrapessoal, interpessoal e transpessoal. Então, eu vou trazer para você agora uma aula. Eu sou o Jonathan, sou professor e mentor da pós-graduação em Psicologia Transpessoal do Instituto Atitude. O tema do episódio de hoje é espiritualidade no campo acadêmico transpessoal. E eu tenho aqui separado umas anotações, um esquema que eu estou trazendo para você, então de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, tá bom? Muito bem-vindo a todos que estão entrando. Então, a espiritualidade aqui na Transpessoal, como a gente trata a espiritualidade? como um aspecto fundamental na promoção da saúde humana. Assim como na área da saúde, eu venho da área da saúde, a minha formação de base é em fisioterapia, nós consideramos que a saúde é um aspecto que integra o ser humano, assim como a dimensão física, emocional, mental e a dimensão espiritual. Então, dentro da Transpessoal, isso é muito importante e é tratado com a devida importância, né? Espiritualidade. Então, desde o surgimento da Psicologia Transpessoal no campo acadêmico brasileiro, em meados da década de 70, as pesquisas também foram avançando. Então, eu vou trazer para você aqui, né? A espiritualidade dentro do campo da ciência. Como que é tratado esse termo? Isso também te ajuda a falar melhor sobre espiritualidade. Então, você que é um profissional de qualquer área do conhecimento, que trabalha com pessoas, se você é uma pessoa que trabalha com pessoas, você precisa dominar e entender o que é espiritualidade ao falar de espiritualidade também. Até para ser mais coerente e até convincente, que muitas vezes, talvez você já sentiu isso também, você precisa convencer as pessoas sobre esse tema, né? Isso é um sentimento que vem, assim, da gente, de querer que todo mundo saiba, né? Que todo mundo se beneficie dessa experiência, que nós vamos entender melhor, que é muito individual, é muito subjetiva de cada um, né? Mas a gente vai entender melhor o que é essa espiritualidade. Então, existem cinco aspectos importantes e a gente vai passar por cada um deles sobre espiritualidade dentro do campo acadêmico, tá? Então, primeiro ponto, já para começar, a espiritualidade como um não religioso. Então, primeiro eu vou te dizer os cinco, depois a gente vai passar por cada um deles. Então, espiritualidade como um não religioso, é assim que a ciência transpessoal vem tratando desse assunto. A espiritualidade como experiência transformadora humana. A espiritualidade como um cultivo de valores humanos essenciais, básicos e universais. A espiritualidade como uma visão integral. Então, esse é o quarto aspecto da espiritualidade. E o quinto aspecto é a espiritualidade. Então, mas por que que, aprofundando um pouquinho mais, por que que é tão importante entender, né? E integrar esse conhecimento sobre espiritualidade. Então, essa é uma temática que vem crescendo, né? Nos últimos anos, vem crescendo o interesse e as pesquisas dentro do campo da espiritualidade. Então, a ciência se voltando mais para o entendimento do que que é o espiritual, do que que é a espiritualidade. E isso não é só dentro da psicologia transpessoal, né? Estou trazendo aqui um recorte, um olhar também dentro da psicologia transpessoal. Mas em todas as áreas do conhecimento, né? Como eu disse, eu venho da área da saúde. Então, eu fui... Eu adentrei na transpessoal porque eu senti essa necessidade de aprofundamento teórico para entender. Eu queria aplicar a espiritualidade no meu trabalho como fisioterapeuta. E durante o mestrado, eu fui percebendo... Mestrado em Ciências Cardiovasculares, onde eu tive a oportunidade de estudar mais sobre a cardiologia integrativa. Então, se falava sobre integração corpo-mente, integração entre emoções, espiritualidade. Mas a espiritualidade, ela estava sempre assim, em segundo plano. Não era uma coisa que era muito falada, né? E eu já tinha me iniciado na meditação e conheci algumas terapias holísticas, como a constelação familiar. Então, eu comecei a entender o meu trabalho e a minha relação enquanto um profissional que cuida de outras pessoas de uma forma diferente. E a psicologia transpessoal me trouxe essa explicação que eu queria, que eu buscava, essa racionalidade que eu buscava, mas ao mesmo tempo me ensinando a sentir isso também na pele, sentindo as emoções, integrar realmente ali o ser humano. Então, por que eu estou te explicando isso? Porque a espiritualidade, ela é importante para qualquer pessoa que trabalha com pessoas. Independente da área que você atue, você, tendo uma visão da espiritualidade, você está mais conectado com o seu propósito, você está dando mais significado ao seu trabalho e, consequentemente, você faz o seu trabalho melhor independente de que trabalho seja. Independente se você quer atuar como um terapeuta transpessoal, como um terapeuta holístico, como um terapeuta que usa ferramentas da espiritualidade, da energia, das outras dimensões humanas, para um atendimento. Mas esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você hoje é básico, é fundamental para que você, que se interessa pelo assunto também, é fundamental para quem? É fundamental para quem se interessa pelo assunto. Então, por que esse assunto, espiritualidade, vem sido reconhecido dentro da, principalmente da área da educação, da saúde e das áreas que se atuam com pessoas, né? Então, contei para você um pouquinho da minha história, do meu interesse dentro do mestrado. Eu fui entendendo que era importante incluir a dimensão da espiritualidade no meu trabalho e eu não sabia como fazer isso. O pouco material teórico que eu tinha, que eu tinha acesso, que eu sabia pesquisar, não me dava muita clareza. Então, essa aula de agora tem esse benefício para você, né? Desse tempo que eu já estudei, inclusive, sobre o assunto de clarear a situação e te dar uma ideia ampla do que é espiritualidade e do que não é espiritualidade também. Então, diante desse aspecto da espiritualidade, da integração com o corpo físico, com o corpo material, diante da ciência que vem propagando ao longo do tempo um pensamento mais ligado ao material, ao quantificável, né? Então, a experiência de espiritualidade, ela ficou um pouco marginalizada até então, até agora. E ela não precisa ser mais assim, né? Ela pode ser integrada, ficou uma coisa assim, separada, né? Até então, mas agora as coisas estão voltando a se integrarem, né? Então, a espiritualidade é o elemento fundamental da experiência humana, o integrador da experiência humana. Então, deixa eu passar aqui a minha anotação. Se você tiver alguma dúvida até agora, que está assistindo esse vídeo gravado ou ao vivo, comenta aqui, deixa nos comentários, envia para alguém que precisa saber disso, tá? Então, existe um jeito errado de se falar sobre espiritualidade e de se relacionar com a espiritualidade dentro de um contexto acadêmico, científico. Então, o primeiro ponto errado é ignorar isso, ou seja, deixar de lado, fingir que a espiritualidade não existe. É um jeito errado e substituir isso por outras visões materialistas, racionalistas. Então, é bem comum eu conversando com alunos, com colegas que me relatam da dificuldade que tem de falar abertamente sobre o que pensam, o que sentem, né? Pessoas que já tiveram experiências de espiritualidade, de conexão mais profundas, elas geralmente têm dificuldade de falar sobre isso com qualquer pessoa ou pessoas que não tiveram esse contexto na vida, na sua biografia de vida. Então, é importante que você não exclua isso da sua vida. É errado você excluir isso, porque você está deixando de incluir um aspecto da dimensão humana, na sua dimensão. Então, não deixa para lá. ver, se depara, enfrenta isso, né? O segundo ponto é que é achar, é a crença de que ciência e espiritualidade não podem andar juntas. Muito pelo contrário, a tendência hoje, elas não precisam andar grudadas, a ciência não precisa provar nada da espiritualidade, mas ela vem se integrando, né? Sendo uma via que diz a mesma coisa, mas com outras explicações, né? Com outras razões, trazendo razões, trazendo o que é quantificável, né? A ciência vai trazer o que é quantificável. E dentro do contexto de espiritualidade tem muitos aspectos não quantificáveis, quantitativamente, mas sim qualitativamente. Então, dois autores, basicamente, o Ken Wilber e o Groff, falam muito sobre a questão do conflito que se instaurou entre espiritualidade e ciência, que vem de um engano fundamental do que é espiritualidade e o que é ciência, por acharmos que isso, que são dois eventos, duas entidades opostas. Elas não são opostas. Então, entender sobre esse conceito que eu estou trazendo aqui para você hoje de espiritualidade vai te ajudar a delimitar melhor o que é isso, né? E qual o sentido disso na sua vida, nas suas relações, também no seu trabalho, também nos seus aspectos de estudo da academia, da ciência, né? Então, porque até então espiritualidade vinha sendo confundido com um aspecto dogmático e religioso, mas a gente vai ver aqui agora, já, que é o próximo tópico que não tem nada a ver com isso. Apesar de ser um conceito muito complexo, espiritualidade é um conceito muito complexo que leva em conta vários aspectos humanos, tanto intrapessoais, interpessoais e o transpessoal, que é o todo, né? Mas não tem a ver com aspectos religiosos dogmáticos, tá? Então, como é a maneira correta de se estudar, de se falar, de se abordar o tema de espiritualidade? Então, a gente começa desfazendo o equívoco, né? De que espiritualidade e religião são dois aspectos que andam juntos. Então, não necessariamente espiritualidade. Então, existem alguns teóricos que defendem que o termo religioso é diferente do espiritual. Porque religioso diz respeito a um sistema de organizado, de crenças, que foram institucionalizadas. Ou seja, existe uma instituição que criou essas regras, esses dogmas, essas crenças, e que propaga isso para outras pessoas. Então, também, religião tem a ver com um sistema que é de um grupo de pessoas. É um clube de pessoas que resolveram acreditar naquele sistema dogmático de crenças, que geralmente se origina de uma experiência espiritual de um líder que fundou aquela religião. Então, mas aí criou-se, então, ali um código de regras fixo e rígido, e que outras pessoas que não tiveram aquela experiência espiritual vêm depois tentar seguir aquele caminho. Então, na maioria das vezes, tem esse aspecto positivo de que a pessoa está buscando ser melhor e ser uma pessoa melhor, mas, essencialmente, dentro do contexto acadêmico, muitos teóricos defendem que isso que é religiosidade. Então, é um sistema de crenças, geralmente, que passam a existir depois de experiências espirituais pelas quais passou o fundador da religião. E ambos, outras pessoas e o fundador, incorporam com mais ou menos fidelidade essas experiências iniciais, transformando-as em estruturas sociais, crenças, necessidades e costumes permanentes. Religião são doutrinas e práticas que foram institucionalizadas e, consequentemente, socializadas. Então, o sistema de crenças consiste no modo limitado, rígido e formalístico de tratar esse fenômeno. Já a espiritualidade é um campo para as descobertas pessoais ou para o florescimento de certos tipos de qualidades no modo de vida do sujeito. Então, as religiões, elas podem favorecer o emergir espiritual? Sim, elas favorecem. Elas podem abrir esse espaço interno e, individualmente, a pessoa atingir esse aspecto de florescimento, de mudança, de transformação. Aí, sim, o religioso faz a ponte com o espiritual, ajuda o ser humano a atingir esse modo de vida, esse novo modo de vida do sujeito. Mas, então, não podemos dizer sempre que espiritualidade e religião e aspecto religioso estão sempre associados, porque não é sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Segundo ponto, sobre como abordar a espiritualidade no contexto acadêmico, científico, da ciência transpessoal. Então, a espiritualidade como uma experiência transformadora. Então, continuando ainda sobre o não religioso, e, no finalzinho, já falei sobre essa experiência transformadora que é considerada espiritualidade. Então, as experiências transformadoras são capazes de modificar a vida de um indivíduo. Por isso, são chamadas, por vários pesquisadores, de experiências fundamentais. Uma vez que transformam o sujeito, não o nível externo, não o nível externo, mas interno. O nível externo seria o quê? A forma de vestir-se, de beber, de comer, que em muitas religiões existem regras, existem dogmas que limitam esses modos externos de ser, de estar, mas não necessariamente houve uma mudança interna, não tem como saber. Já as experiências transformadoras, aqui que está sendo associada com espiritualidade, sim, houve uma mudança interna do indivíduo. Mas, então, ele muda a forma como vive a vida, então, muda internamente. Então, na experiência transformadora espiritual, há uma mudança interna, para, então, acontecer uma mudança externa. Dentro da psicologia transpessoal, inclusive, essa é uma etapa da abordagem integrativa transpessoal, onde há uma mobilização interna, há uma caminhada para ele chegar nesse ponto de transformar externamente. Mas, primeiro, vem de dentro. Então, nesse âmbito, a espiritualidade é aquela experiência com o potencial de tornar a visão de um sujeito nova, diferente. O olhar sobre ele mesmo e sobre o mundo é diferente. Não casualmente, espiritualidade é algo que caracteriza o relacionamento entre a pessoa e o universo e não requer necessariamente uma estrutura formal, como nas religiões, como rituais, como o sistema coletivo, como uma mediação feita por um sacerdote, por exemplo. Não é necessário, nesse aspecto de espiritualidade, como experiência transformadora, não é necessário a mediação de ninguém, necessariamente não, de um sacerdote religioso ou espiritual. Então, esse foi o segundo aspecto da espiritualidade. Um terceiro aspecto é a espiritualidade como um cultivo, uma imersão, uma descoberta de valores humanos fundamentais. Então, dentro do segundo aspecto, dentro da transpessoal, eu já disse para você que é um dos caminhos, é um das etapas da nossa abordagem. Extinuidade, no terceiro aspecto, como a espiritualidade, como um cultivo de valores humanos fundamentais. Então, não só a descoberta, o contato com esses valores, mas o cultivo. O próprio processo de cultivo é a espiritualidade. Então, quando usada nesse sentido, observa-se que adentrar nessa experiência significa adquirir por uma espontaneidade e naturalidade próprias da mudança de visão do sujeito características de bondade. Então, existem alguns valores humanos universais que são desejáveis, como a bondade, compaixão, o desapego, a generosidade, o amor, a paciência e outros valores também. Principalmente aqui, no sentido da espiritualidade, como uma ajuda à integração e ao acalmar do ego, do egoísmo também. Então, nesses termos, o espiritual remete não somente às experiências do não religioso de mudanças na forma de ver e viver a vida. Então, o não religioso foi o primeiro aspecto que eu comentei. A mudança na forma de ver a vida e de viver é o segundo aspecto que vem de dentro para fora. E nesse terceiro, ele muda também a forma de ver e viver a si mesmo e a vida. como também todos os estados de consciência e a todas as funções e atividades humanas que tem como denominador comum a posse de valores superiores aos comuns. São os valores éticos, estéticos, heróicos, humanitários e altruístas. Resumidamente, como eu disse anteriormente, a superação do egoísmo. Então, está relacionado, espiritualidade está relacionada com valores humanos. Olha que interessante. Então, se você tem seus clientes, pacientes, alunos que precisam, querem e isso vai trazer mais benefícios para o coletivo, esses valores, bondade, compaixão, desapego, generosidade, amor, paciência, espiritualidade. Espiritualidade que precisa ser integrada nesse processo. Então, no quarto aspecto aqui que eu estou trazendo da espiritualidade é a espiritualidade como uma visão integral. Então, o autor Ken Wilber se propôs a estudar e aprofundar muito sobre o conceito de vida integral, de integralidade. Então, ele considera que esse aspecto da espiritualidade está relacionado a dois momentos interligados entre si. está relacionado a religião, a necessidade de religião, de interpretação da vida do ser humano, em segundo, pela transformação como uma espiritualidade autêntica ou uma religião como libertação radical. Então, desse modo, essa função exerce um papel fundamental para a sociedade ao possibilitar aos sujeitos uma visão interpretativa das coisas do mundo e das situações da vida. Dá uma explicação para as angústias, para as dúvidas humanas, de onde viemos, para onde vamos. Então, ele considera que nesse aspecto existe esse aspecto que geralmente está relacionado às religiões. Então, esse aspecto da espiritualidade. E esse aspecto também ajuda nesse segundo aspecto de transformação, de espiritualidade como transformação. Então, o Ken Wilber, de acordo com o Ken Wilber, existem, pelo menos, então, quatro grandes definições para a palavra espiritual. Ela pode ser considerada como o nível mais elevado de uma linha de desenvolvimento. então, a espiritualidade como um ponto máximo, alvo, de chegada, numa linha, tanto de uma linha de cognitivo, de emocional, de moral. Então, o espiritual também pode se referir a uma linha isolada, sendo considerada uma linha à parte do crescimento humano. ou seja, está além do cognitivo, do afetivo, do moral. Ele não é o ponto final de chegada disso tudo. Ele pode ser uma outra linha, segundo Ken Wilber. Também, pode ser entendido como um estado de experiência de pico extraordinária. Como já comentamos anteriormente, espiritualidade como uma experiência transformadora. E aqui, ele pode entender que essa experiência de pico transformadora significa dizer que espiritual pode referir-se àquelas experiências passageiras que levam o indivíduo a dimensões não duais. Ou seja, além do ego. Se recordando que já pode ter tido uma experiência, sim, numa meditação, num trabalho que já fez, de alguma terapia integrativa, holística. Então, é uma experiência momentânea. Às vezes, ela pode durar milésimos de segundos que você entra num fluxo que atinge um ponto de não-dualidade. Então, essa é uma experiência de pico. Pode ser considerada de experimentar a não-dualidade. Onde você se sente totalmente integrado com o universo. ou pode ser também, ou, então, essas experiências não-duais, elas também podem ser consideradas, chamadas de experiências transpessoais. Então, é um momento em que você atinge um pico espiritual de experimentar um ponto de não-dualidade. ou pode ser uma, significar, a espiritualidade significar uma determinada atitude especial como o amor, a compaixão, a generosidade, remetendo, assim, as atitudes baseadas em princípios ou valores altruístas, como se pode perceber na terceira categoria que a gente já falou. Então, o Ken Wilber também traz essa visão. Então, lembra que eu falei no início que é complexo, é complexo o termo, né, espiritualidade, quando falamos espiritualidade, afinal, estamos falando de quê? Tem, tem essas cinco linhas, né, de raciocínio aqui. Eu te dei quatro, agora já é a quinta que vai entrar mais como uma espiritualidade que vai do individual subjetivo para o intersubjetivo e coletivo. Então, uma espiritualidade das relações humanas que se coloca em prática, aqueles valores que a gente estava falando agora, não egoístas, valores humanos. Então, esses valores humanos, eles têm uma grande oportunidade agora de colocar em ação na relação com o outro, com o coletivo. Então, essa espiritualidade participativa ou decolônia nas comunidades, então, reverbera nas comunidades, nas formas culturais, estruturas, sociopolíticas. por isso que você diz que quando você se cura, você está curando o mundo, porque tem essa reverberação na coletividade. Então, a cocriação interpessoal da espiritualidade emerge das relações entre humanos, nesse modo aqui de olhar a espiritualidade. Estas são caracterizadas pela solidariedade e pelo respeito mútuo, considerando que os seres humanos carregam as suas particularidades mais ou menos desenvolvidas, entendendo o outro como um ser divino também. Isso ajuda nessa coletividade. Então, e também os saberes daquelas sociedades, por isso que é decolônia, decolonial. Decolonial rejeitar os costumes de outros povos que não são os seus. Então, esse termo vem buscando trazer integração entre a perspectiva de um pensamento hegemônico, seja em termos globais, por meio da dominação entre o norte, o hemisfério norte e o hemisfério sul, seja uma revisão da perspectiva de um centrocentrismo associado às formas de racismo, machismo, xenofobia ou formação técnico-científica, né? Ou também uma revisão da noção do sujeito e da modernidade e uma reflexão sobre a ideologia das ideias fixas, principalmente isso, ideologia das ideias fixas. Então, uma espiritualidade participativa dos povos, respeitar o que? A crença daquele povo, o modo de ser, de viver, a ética, a moral daquele povo. Isso é a espiritualidade numa visão, num recorte participativo decolonial. Então, vamos retornar numa revisão aqui, geral, das cinco noções de espiritualidade que eu trouxe aqui nessa aula pra você. Espiritualidade, primeiro, como não religioso. A gente entendeu a separação entre religião e espiritualidade. espiritualidade é mais individual, subjetivo e a religião é mais coletiva, são regras, costumes, como um clube social. Segundo aspecto, a espiritualidade como experiência, uma experiência transformadora, mas uma transformação não de fora pra dentro, não no modo de vestir ou de comer, mas uma mudança real de dentro pra fora, esse também é um aspecto bem trabalhado dentro da abordagem integrativa transpessoal. O terceiro aspecto, espiritualidade como um cultivo de valores humanos, que vão também integrar esse da experiência transformadora. Então, a partir de experiências transformadoras, eu entro em contato com valores humanos e continuo cultivando esses valores humanos nesse terceiro aspecto. No quarto aspecto, eles não são sequenciais, tá, gente? Eu só estou dizendo que eles têm ligação entre eles, mas eles didaticamente, né, estou trazendo separadamente pra entender quando se fala espiritualidade, você está querendo dizer o quê? Tem essas quatro opções. eu estou dizendo desse contraste com o não religioso, eu estou dizendo sobre essa experiência, espiritualidade como uma experiência transformadora, terceiro, como cultivo de valores humanos essenciais, o quarto, como uma visão integral humana, como Ken Wilber, ou quinto, como uma espiritualidade num contexto participativo e decolonial, como o exercer esses valores humanos na sociedade, isso reverberá na minha comunidade também, e também tem o aspecto da inclusão dos valores e crenças daquele povo, então o decolonial é contra o centro-centrismo, né, uma visão contra, assim, contrastante com o centro-centrismo. Por fim, concluindo, então, de um modo, assim, bem concreto e prático, a espiritualidade pode ser uma experiência de transformação radical com o modo que se vive e provoca consequências de muitas ordens dentro daquela pessoa, daquele indivíduo intrapessoal, o universo com o planeta, com o planeta Terra, com o universo mais macro em que nós nos inserimos. Também podem ajudar, aliviar, né, várias desordens emocionais, psicosomáticas, justamente por tudo isso que a gente já falou, pelo cultivo de valores, pelo não, pela inclusão da visão não dualista, por ajudar a superar o ego, a integrar o ego, né, então, várias desordens emocionais, psicosomáticas, assim como dificuldades com relacionamentos interpessoais, a espiritualidade vai ajudar a isso também, né, se não tiver ajudando, não é espiritualidade dentro dessa visão, né, que a gente está trazendo aqui, uma visão mais ampla, integradora da espiritualidade. Podem também reduzir as tendências agressivas, valorizar a própria imagem, aumentar a tolerância para com os outros e elevar a sua qualidade de vida. A espiritualidade, enquanto um termo central da transpessoal, foi assumida mais para assinalar as experiências por meio das quais os indivíduos modificavam a forma de se relacionar consigo, com o outro e com o mundo, no intuito de expansão de fronteiras e menos para consolidar uma escola psicológica fechada, nela mesma ou ainda referir-se a algo sobrenatural da vida, dogmático ou restritivo. Está entendendo? Por que que quando a gente fala de espiritualidade dentro da transpessoal, a gente não está falando da espiritualidade que provavelmente a maior parte do tempo você teve esse contato ou alguém que você conhece, né? Daí a importância de esclarecer esse termo e que você com essas ferramentas também consiga com essas ideias que eu trouxe aqui, esses pontos de vista que algum sirva para você se apoiar melhor e ter esse chão para pisar quando for falar sobre espiritualidade e quando for usar esse termo e principalmente entendendo que para nós da psicologia transpessoal para nós pessoas transpessoais pessoas da transdisciplinaridade também, né? Porque como como eu falei aqui agora para você quando usamos esse termo espiritual não queremos nos fechar em nenhum dogma fixo nenhuma regra mas pelo contrário referir é abrir isso integrar a espiritualidade realmente como uma dimensão humana e que ajuda nessa inteligência intrapessoal interpessoal e transpessoal então agradeço todo mundo que passou por aqui você que está assistindo essa gravação também deixe seus comentários envia para alguém que precisa saber melhor sobre isso que você acha que pode contribuir ajuda a propagar essa mensagem e até em breve até a próxima aula tchau gente boa noite tchau